A Sistemaque, filtros para bebedouros. Ah, e agora com uma novidade, fazemos tubulação para gás de cozinha industrial. Se você já sabe... Desde o início do mês de novembro, é possível avistar várias residências, estabelecimentos comerciais e alguns pontos públicos iluminados. É o clima de Natal que chegou. Funcionários públicos trabalham a todo vapor para que essas luzes se multipliquem, ganhem novas formas e cores até o dia 4 de dezembro, dia em que será inaugurada a decoração natalina em querência. A secretária adjunta de assistência social, Iva Volpe, afirma que os trabalhos se intensificam para que tudo fique pronto até a data da inauguração, que nesse ano contará com dois espetáculos. Em nome do prefeito Fernando Gurgem, da secretária de educação Rosita, da secretária de assistência social Juliana, a gente quer entregar o Natal no dia 4 de dezembro, então aqui na Praça Rotary Clube. E também em alguns pontos a gente já começou a iluminação, por exemplo, a Avenida Mato Grosso já está iluminada. Hoje estamos aqui em frente ao lado do Banco do Brasil, na Rua Coberta, que a gente também vai iluminar, com uma grande expectativa esse ano, diferente do ano passado. E no dia 4 de dezembro, então, a grande inauguração das luzes, o show de Natal do Fonte do Aprendiz. Também no dia 8 teremos uma segunda apresentação, que são muitas crianças que treinam durante o ano todo, então são dois espetáculos de Natal, um sendo no dia 4, na inauguração, a partir das 18 horas, e o outro no dia 8 de dezembro, também às 18 horas. Ela também afirmou que quando se trata de decoração natalina, querência costuma atrair um grande público. Em anos anteriores a gente colocava até um caderno dentro da casinha, as pessoas que passavam para visitar, fazer a visitação, deixavam seu nome, seu recado para o Papai Noel. E assim, sempre foi muito grande a participação, tanto da população de querência, da região, cidades vizinhas, e a expectativa é que esse ano a gente supere o público do ano passado. E assim, sempre foi muito grande.